Esse é o estádio de futebol mais foda do mundo. O novo Santiago Bernabéu fará coisas que nenhum outro estádio de futebol da atualidade consegue fazer até o momento. Eles simplesmente diferenciaram a forma de como é vista o futebol, por exemplo. Com o seu teto retrátil, no Santiago Bernabéu não será mais preciso ver o futebol na chuva, aquele futebol feio que é de assistir quando se está tudo alagado. No estádio do Real Madrid não terá mais futebol feio por conta de chuva. Quando a partida acaba, todo o gramado do Bernabéu é removido em camadas e jogado para uma câmera subterrânea, ele fica em andares onde tem toda a iluminação em LED e climatização, além disso é tratado com luz ultravioleta para manter o gramado em uma melhor qualidade e como se não bastasse. Com o tratamento do gramado na parte inferior do estádio, a parte superior fica livre para receber qualquer tipo de evento e, além disso, o Real Madrid já está em negociação com outras entidades esportivas para receber qualquer outro time de evento. Pois no mesmo estádio poderá ter uma quadra de basquete, uma quadra de tênis, além de poder receber show e eventos, enquanto seu gramado é preservado e tratado para os galácticos do Real Madrid jogarem tapetes. Será que vai demorar muito para ter um desse no Brasil? Comenta aqui quantos anos você acha que vai demorar. E se curtiu esse conteúdo, nos siga para mostrar seu apoio ao nosso trabalho. Comenta aqui quantos anos você acha que vai demorar. Comenta aqui quantos anos você acha que vai demorar. Comenta aqui quantos anos você acha que vai demorar. Comenta aqui quantos anos você acha que vai demorar. Comenta aqui quantos anos você acha que vai demorar. Comenta aqui quantos anos você acha que vai demorar. A CIDADE NO BRASIL